Duas pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira durante mais uma fase da operação Amazonas Mais Seguro da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esses dois indivíduos foram trazidos aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia na Zona Leste da capital amazonense. De acordo com o Tenente Miller da CEOP, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações da SSP, essas duas pessoas estariam comercializando drogas e tudo veio a partir de uma denúncia anônima. Agora à tarde nós recebemos uma denúncia através do 181, na qual na rua Joana Dark, casa número 11, um elemento, uma pessoa com uma cadeira de roda estaria comercializando drogas e em seu poder aviar armas de fogo. Nós deslocamos as equipes até lá e após a chegada no terreno nós confirmamos, nós o abordamos e confirmamos a veracidade da denúncia. Foi pego uma submetralhadora, uma pistola e uma certa quantidade de entorpecente. Agora os dois indivíduos vão estar à disposição da Justiça. Obrigado.